Bom, nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês sobre os cinco piores erros de quem está começando agora no ponto russo, para poder encurtar o caminho de quem está começando ali no ponto russo, para evitar que vocês gastem muito tempo, gastem muito dinheiro com material, comprando material errado. Então, antes de comprar o seu kit, antes de você começar a abordar no ponto russo, entrar nesse mundo mágico que é o mundo do ponto russo, anote essas dicas para você não cometer nenhum desses erros que eu cometi. O primeiro erro que eu cometi é porque também eu estava naquela euforia, naquela ansiedade, eu não estava fazendo nada em casa, minha filha tinha acabado de nascer, então eu comecei a pesquisar ali no Pinterest sobre architecture, sobre algumas coisas de tassel, se não me engano, e foi assim que eu comecei a conhecer o ponto russo. Só que a questão era a seguinte, eu vi ali o ponto russo, já me apaixonei pela técnica, eu não tinha um objetivo que era, vou fazer aqui para passar o tempo, vou começar com trabalhos pequenos aqui, para começar a aprender a fazer a técnica, vou fazer já pensando lá na frente, vou fazer para vender, eu não tinha esse objetivo claro. E quando a gente não tem esse objetivo claro, dificulta até justamente no fator primordial, que é a compra do kit básico, a compra do material básico para a gente fazer o ponto russo. Então, ali no começo, por eu não ter esse objetivo, eu olhei a técnica, eu lembro que eu olhei a técnica no Pinterest, tratei de caçar no Google ali tal da agulha mágica, que agulha disso, tecido disso, tecido daquilo, eu comprei tecido errado, eu lembro que eu acho que eu comprei, o primeiro tecido que eu comprei foi de algodão, com uma agulha média, e aí fazia um rombo e eu não conseguia fazer o trabalho, porque não fixava o ponto ali no tecido, e aí foi um custo até encontrar outras pessoas também que estavam falando sobre isso, e foi aí que depois eu acabei conhecendo outras pessoas que começaram a falar sobre a técnica, mas eu tive essa dificuldade de não ter objetivo. Por que eu quero começar essa técnica? Se faça essa pergunta, você quer começar porque você quer vender? Você quer começar para fazer como um hobby? Porque aí você já começa ali a traçar um objetivo claro, por exemplo, não, então eu vou começar ali como um hobby, então eu vou fazer uma coisa pequena, então eu vou comprar um kit de aprendiz, não vou ligar muito para as cores, vou escolher um desenho mais fácil para poder fazer essa técnica. É melhor do que a gente ficar perdido de, ai, gostei disso, gostei daquilo, quero fazer essa almofada, quero fazer esse porta-copo, e a gente sair comprando um monte de agulha, um monte de tecido que não casa ali com a técnica, que não vai fixar o ponto, né? E aí a gente acha que o problema está na gente, quando não está na gente, né? O segundo é não ter o material básico. Se eu já tenho um objetivo claro, eu aconselho a vocês a comprarem um kit básico de ponto rosto, para não ficar comprando diversas agulhas, diversos tecidos, para ver o que vai dar na hora. Por quê? Para vocês não gastarem muito dinheiro. A gente, às vezes, quando a gente começa alguma coisa, a gente não tem dinheiro. Então, para evitar da gente ficar gastando dinheiro à toa, compra um kit básico de ponto russo, que já vai vir ali com aquele material pré-pronto, já vai vir com uma agulha, já vai vir com uma amostra de tecido, uma amostra de linha, já vai vir com risco, né? Que é o desenho pré-pronto ali para você só ir percurando. E aí, isso fica mais fácil para você entender, começar a conhecer a técnica. E aí, você já tem um objetivo, quero fazer o que eu quero vender. Você vai lá, faz a técnica, está com o seu kit básico. E a partir do kit básico, você vai comprar o que realmente precisa, o que realmente importa. Ah, eu quero começar vendendo porta-copo. Então, você já sabe que é o tecido X que você vai usar, para agulha Y, que você vai fazer porta-copo. Então, você não vai precisar de ter um supermaterial, que o tecido de um metro rende diversos porta-copos, por ser uma coisa pequena. Então, você já começa a ter aquela estratégia toda ali traçada para você evitar de ficar perdendo tempo e dinheiro, comprando coisas que, comprando diversas agulhas, diversas linhas. Como eu fiz, eu tenho um punhado de linha aqui, que eu comprei errado, com cores que eu não gostava, mas que eu queria testar, como eu falei para vocês. E está aqui até hoje parada as linhas. Eu quis colocar nessa ordem, porque uma coisa vai linkando a outra. Terceiro item, investir demais em algo que você está só começando. Não precisa escolher a agulha da AM Oxford. Não precisa escolher aquela agulha super cara. Tem um armarinho lá perto de casa que vende aquela agulha azul, que é uma das principais, que ela tem várias regulagens de tamanhos. Ela é R$20, R$20 e pouco de reais. Você encontra aí na internet por um preço bem bacana. Não precisa super investir num material super caro, porque a gente está só começando. É o que eu falei, depois que você começar a entender a técnica, você entendeu que o fio tal combina com a agulha tal no tecido tal, aí sim você tenta aprimorar, aí sim você pensa em comprar uma agulha, talvez, mais cara, ou que vá atender à sua necessidade, a necessidade do tipo de bordado, do tipo de desenho, ou do tipo de projeto que você queira fazer. Aí sim você começa a investir. Mas nesse primeiro momento não fique apegado ao preciso do tecido X, que é o tecido que as gringas usam, que é o tecido que fulana usa. Não se apeguem à questão de ter justamente todo esse material, de precisar ter todo ele ali para poder começar no ponto russo. O quarto ponto, que foi difícil para eu entender isso, primeiro que eu cometi todos esses erros que eu falei, saí comprando um monte de coisa errada, não tinha um objetivo, aí esse objetivo fez com que eu não escolhesse uma paleta de cores, enfim, o quarto item era justamente o de se cobrar demais. Não se cobre demais, porque o ponto não está fixando, essa finalização está horrível, esse desenho não ficou bom, eu tinha que ter usado o outro lado do projeto e não esse lado. Não se cobrem demais, você está só começando. Como eu falei, canso de falar, eu demorei a entender isso também, porque eu me cobrava demais, porque eu pegava um risco, tentava fazer e não ficava igual ao que estava ali na foto. A gente está só começando. Então, esse é o momento da gente errar, e a gente vai errar mesmo que a gente seja nível intermediário avançado, sabe? Mesmo que a gente tenha anos ali de experiência, vai ter uma hora que a gente pode errar, porque a gente está só experimentando, é algo novo. Então, não se cobrem demais, porque não ficou perfeito. Eu vou trazer aqui um exemplo. Esse aqui foi um dos primeiros, eu deixei aqui na casa da minha avó, eu fiz na Juta. Ele até que está, em relação aos outros que eu tenho, ele até que está bom, mas, olha, linha soltando, aí depois eu entendi que era só cortar, e não dava nem para perceber. Assim, aí essa parte aqui, fica às vezes um pouco aparecendo, porque eu não fiz direito, está vendo? A colagem. Então, tudo é aprendizado, tudo é processo. Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz também. Ele até que está até bom, mas, assim, não está perfeito, gente. Não está perfeito. Então, para finalizar, eu vou bater aqui com vocês as dicas que eu dei para a gente fechar aqui o vídeo e vocês entenderem, captar mais ou menos a mensagem. Tenha um objetivo claro. Com esse objetivo, a gente consegue definir a palheta de cores, que foi algo que eu fiquei terrivelmente perdida, porque eu não sabia nem as cores que eu comprava. Então, a gente com um objetivo claro, por exemplo, e não precisa ser um super objetivo não, tá, gente? Pode ser um objetivo assim. Quero desenhar uma flor. Quero fazer uma flor em ponto russo. Ponto. Pega a referência no Pinterest, escolhe uma palheta de cores, escolhe até igual a palheta de cores. Se eu não for fazer para vender, a gente pode fazer igual ali. A gente não precisa se preocupar com direitos, né, autorais de imagem, enfim, de produto. Se você não for fazer para vender. Então, defina. Ah, eu quero desenhar uma bolsa, eu quero fazer uma almofada. Escolhe o desenho, o risco que a gente chama, ou você faz, ou você pega uma referência no Pinterest, escolhe a palheta de cores, e a partir daí, você vai começar a ver se você vai fazer com agulha média, se você vai fazer com agulha fina, o que aquela pessoa usou naquele tipo de trabalho. Pega a referência, tenta conhecer ali qual foi o tecido que a pessoa usou. Primeiro momento. Tenha esse objetivo claro. Não ter o material básico. Teve o objetivo? Vou em busca do meu material, o material básico. Vê se nesse tipo, nesse kit de material básico, se tem mais de uma regulagem de agulha, se tem mais de um tamanho de agulha. Ou... Como na verdade também é um kit, às vezes nem precisa ter uma regulagem de agulha, né? A pessoa geralmente já manda o risco, já manda ali o tecido, já manda a linha, então você só faz o trabalho. Então, assim, dêem valor para o kit básico, digamos assim, o kit de iniciante, para justamente vocês começarem a conhecer a técnica e não gastar dinheiro à toa. Então, vamos lá. Terceiro. Investir demais em algo que você está só começando. Lembra? Você está só começando. Não foca demais em querer comprar algo super avançado, super caro, porque você está só começando. E quarto também, se cobrar demais para algo que você está só começando. Tudo é experiência, tudo é tempo, tudo é processo. Eu, como eu falei, eu já estava agoniada, frustrada, porque eu não conseguia fazer do mesmo jeito, eu não conseguia finalizar, o ponto não fixava, dava tudo errado, o desenho ficava horrível. Mas eu demorei a entender que eu estava só começando, que eu precisava ter uma estratégia, principalmente ter um objetivo, para justamente eu definir a paleta de cores, para eu definir a linha, para eu começar a entender o que era a técnica. Então, assim, para você que está começando, para você que nunca ouviu falar em ponto russo, tenta seguir essas dicas, tenta seguir essa linha de raciocínio, que eu tenho certeza que você vai se frustrar muito menos do que eu me frustrei, do que outras pessoas se frustraram quando estavam começando no ponto russo. Os kits básicos, eles ajudam muito. busquem as referências no Pinterest, mas não fiquem se comparando. Eu também me comparava demais. Ai, meu Deus, o meu não fica igual, mas o risco é igual e o meu não fica igual. Você está só começando. Tudo é um processo. Então, é isso. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você aí que está começando a entrar nesse mundo de bordado, nesse mundo do ponto russo. Isso serve, essa dica serve até para as outras técnicas também, para qualquer algo novo que você queira começar a fazer, relacionado ali, principalmente a arte manual, que envolve muita compra de material, que faz a gente perder muito tempo e muito dinheiro mesmo, à toa, quando a gente, na verdade, só precisa ali traçar alguns caminhos, escolher, na verdade, um caminho certo e ficar calmo, que no final, tudo vai dar certo. Então, como eu sempre digo, se você tem alguma dúvida sobre ponto russo ou sobre algumas das outras técnicas que eu falo aqui no canal, deixe aqui no canal a sua dúvida, me mande uma mensagem, me fale se vocês gostam, e estão gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, e compartilhando, você ajuda outras pessoas que também estão começando no ponto russo, nas técnicas manuais, a não ficarem tão perdidas como eu fiquei, como você provavelmente está ou como você ficou. E é isso, até a próxima. Até a próxima.